Música Web Rádio Verdão Já pra falar? Não tem vinheta? Nada? Não, era bom nisso Música Entra no ar o pós-jogo da Web Rádio Verdão Música O melhor pós-jogo da internet Música Você está ouvindo Web Rádio Verdão Música Olha, sempre eu aqui no pós-jogo Grande abraço Obrigado pelo carinho da sua sintonia 17 horas 52 minutos Minuto, senhor Comedo, né? Senhor do Aprende, o Gobão está aqui pra te ensinar a fazer rádio Adivinha quem trouxe o Salgadinho? Ele Então Mas é o Anibal É o Anibal Tem outro ainda Resultado de Jaú não Resultado de Jaú A bolacha você deixa pra... Que Jaú? Sei lá, onde é? Jaru? Sei lá Santa Cruz do Rio Pardo Quanto foi, ô? 1x1 Olha É lamentável isso, viu? Deve ter sido um jogo bom também Ah, maravilhoso Que nessa porcaria Desculpa Desculpa Um grande abraço pro Marcos Gleire Opa Trombo ele de vez ali De vez em quando Nos corredores da Band Grande amor Convidar ele pro... Quem fica em pé Acabou Acabou? Ele também, né? Um suspita sucesso O negócio é crime Caiu, né? É encheio Caiu Ah, que beleza Mas o queiro cai nunca Bem no time do Palmeiras É o Vinícius Vamos falar do pós-jogo José Mistério Marcos Kleine Pode sortar as vinheta Podré Dere Eu queria ouvir a vinheta Que o senhor faz Grande abraço Resumo da partida É isso aí, Marcos Kleine O resumo da partida E a sua opinião De Palmeiras 0, Santos 0 Aqui na Web Rádio Verdão Ai, ai Como é difícil comentar futebol Pra caramba Ainda mais um jogo desse Que é uma verdadeira Coisa tenebrosa, né? A gente viu falta de inspiração Tudo que a gente não gosta de ver Num jogo de futebol A gente viu nesse jogo Agora vai ser aquela sessão de desculpas O gramado, não sei o que Sei lá o que Acordei com diarreia A bola É, mas era um jogo que dava pra ganhar Só ter um pouquinho mais de inteligência, né? Que é o que falta ao nosso time, né? Chutar a bola ao gol Ou seja, treinar na academia lá Chute ao gol Vamos chutar a bola ao gol Mas foi um jogo fraco No primeiro tempo o Palmeiras mostrou Até um futebol razoável, né? De bom toque de bola Mas realmente foi A inspiração foi caindo É aquela coisa assim A ruindade foi se contaminando ali, né? Foi se espalhando aos jogadores E realmente foi Olha, quem foi ao Paquembu Meus parabéns Você Esse é um jogo que tinha que pegar o dinheiro de volta É isso aí O resumo da minha partida São 45 minutos Até um pouco menos, vai Uns 30 minutos É, depois Que foi o começo do jogo Onde o Palmeiras ficou Mostrou um lado esquerdo legal ali Começou a ser incisivo Pecava no último passe Na finalização Mas até Passou desses 30 minutos, rapaz Aí Não, olha Foi dureza A gente aqui, meu É, Paulo Todo mundo fanático Você viu que a gente sobra, né? Não, não Mó fanático, né? A gente quer Uma emoção Vamos aí, vai Mas não vai, bicho Os caras parece que estão Eu não entendo O jogador profissional hoje em dia Como é que os caras treinam a semana inteira E não conseguem acertar um passe Não chutar uma bola no gol Mas isso faz tempo Você fala, porra, meu Mas nem tentar, entendeu? Quantos chutes o Palmeiras deu no gol, André? Três, quatro chutes Quatro chutes Não, no gol No gol No arco No gol No gol Na meta No gol uns dois Então Não tem como ganhar o jogo assim Chutar chutou agora É falar assim Malucos Se vocês não chutarem a bola ao gol Não vai ter gol, porra É E outro que assim Chuta, mas chuta Tá vendo aqueles pau branco lá? Treina, ó Tá lá no meio, filho da mãe O Flávio perguntou O que eu faria? Eu pegaria a galera agora Ia lá pra academia Falar Agora vocês vão ficar chutando o gol Até as onze horas da noite O professor Minha perna tá cansada Se vira Foda-se Foda-se Toma aí um pau erguido E você fica bom Pois é, o resumo é que dois times covardes Um não querendo perder pro outro, né? Nem covarde Meu, Zé É ruim mesmo Ruim 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 Mas o Nosso querido Muricy tentou Alguma coisa com três atacantes Ficou vulnerável, né? Pra você ter uma ideia Você já falou No final do jogo Meu, então tá bom Eu te corto Porque quem pilota a mesa aqui sou eu Põe o Gomão aí pra fazer Então, desculpa Pra você ter uma ideia No final do jogo O Léo tava arriscando umas subidas Pois é Porque quando a coisa A casa já tá toda desorganizada E andadora Não, é Não, a casa tá toda desorganizada Então o Palmeiras tentou alguma coisa No primeiro tempo É Chutou uma bola Duas bolas no gol Nada mais que isso O Santos com três atacantes Não conseguiu encaixar Aí no segundo tempo Ele veio com uma substituição Tirou o Neilton Que não jogou absolutamente nada Colocou o Alan Santos De volante Melhorou um pouco a marcação A saída de bola Teve uma chance Claríssima com o André Também só isso aí E o Palmeiras Quando chutava em gol Chutava alto Chutava do lado E no último lance Mais perigoso Foi o chute do Wesley Que o goleiro Rafael Né, Clem Espalmou E o nosso querido Vinícius De vez cruzar no chão Pro Leandro Cruzou no alto Nada mais Então, pode ser que nem seja Covardia Mas é uma diferença Tão grande de qualidade Né, de times O Palmeiras Dos outros demais Times de São Paulo Você vê que o Palmeiras Fica muito atrás Mas é que nem o Klein Falou Contra o Corinthians Jogou melhor Teve chance de vencer Contra o São Paulo Com a menos Também não tem o centroavante Tivemos chance de vencer E hoje Sem a principal estrela Do futebol brasileiro Que é o Neymar O Montívio Que sabe jogar bola Também perdemos a chance De vencer Então eu acho que o Palmeiras Precisa melhorar E muito esse elenco aí Porque não é todo jogo Ou toda hora Que vai as coisas Entre aspas Vão dar certo Vai sair com empate Ou com uma vitória E eu acho sacanagem Cobrar o técnico Excessivamente Porque realmente É difícil pra ele Montar um time E aí Tá na hora aí também Da diretoria Começar a se mexer Eu tenho confiança Na diretoria Sei que eles estão trabalhando Mas tem que começar A aparecer aí Um alento aí A torcida Não tá indo no estádio Porque A gente tá carente De boas notícias A gente sabe Que nos bastidores As coisas estão acontecendo Mas a gente não sabe Tudo o que está acontecendo O torcedor precisa De informações Então Tá na hora aí De começar A pensar em uns jogadores Que também Não é só isso Que vai resolver Porque o Palmeiras Vem jogador aí Contrato de jogador Promessa Não sei o que Acabam não jogando nada Mudar a filosofia do Palmeiras Bom Mas esse é outro assunto Mais complexo Sim Mas mesmo assim Precisa se coçar De alguma forma Com certeza Porque assim Tem carência na zaga Tem carência no meio campo Tem carência forte no ataque Tem carência em tudo que é lugar Então cara Tem que contratar Tem que dar um jeito Se virar Dar uma fórmula Ver o jogador de graça Promessa Tem que ter alguém Com certeza Mesmo que seja Uma promessa Sei lá quem É mas é a mesma coisa assim Agora não me vê com cachaça Não É Não me vê com cachaça Se o cachaça tá pesando 38 arroba Não Não vem Isso daí não tem Metade é só álcool Não vem Mas isso é a menor condição Não vem É a mesma coisa Você pega um ingresso Pra assistir o Marcus Klein Você vai pagar um preço bom Aí você vai pegar um ingresso Pra assistir o Raul Bianchi Você pega um ingresso lá embaixo Não Não é ingresso É consumação Consumação Então o Palmeiras Hoje o torcedor palmeirense Tá pagando consumação Pra assistir o Palmeiras Inclusive E com relação aos outros clubes Os senhores são levianos Os senhores são levianos Porque agora ele tá atacando em outra área Qual área? Ele Ele tá atravessando o Abadá Agora ele é cambista de Abadá Cambista de Abadá Ele tem que ganhar dinheiro de alguma maneira Né André Nery? Vamos então Girando as Vinhetas aqui da Web Rádio Verdão Mas não vamos falar mais? Temos 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 mais Agora tem Agora organiza Depois que o Raul saiu A gente organizou Arquibancada Virtual É isso aí Arquibancada Virtual Pega um aí você vai Depois eu pego um aí aqui Olha não tenho ninguém aqui Por enquanto André Nery Tô só atualizando o meu site aqui O DJ Bonigamela Fala que vem Adriano Se o Cachaça estivesse aí Tinha pedido música no Fantástico Não sei Só se fosse pro Comando Vermelho A música lá Sei lá Leque, leque, leque Vai ver ele balançando de bêbado Sei lá Pessoal da TweetPix Tava aqui O Lois lá de New Jersey New Jersey Falando que não tava impedindo Aquele último lance Que o Google respawnou Não, o último lance aqui Que o Bandeira parou Ah sim A gente Tinha um jogador do Santos Dando condição Eu gostaria de saber Qual o podre que o Vinícius Ou o seu empresário Sabem do Palmeiras Porque é a única explicação Diz o Edson Silva Como é que é aí? A corneta no Vinícius Ah Mas isso aí já Ah, não sei O cara deve ter um empresário Muito bom Deve ser muito quente Lá dentro Sei lá, cara Porque não tem a menor qualidade Foi aquilo que a gente falou Esse cara aí Não tem qualidade pra jogar futebol Se for jogar futebol Tinha que ser futebol De final de semana Com os amigos Alguma coisa, cara Não pode ser jogador Profissional, não O cara tem 61 jogos aí 70 jogos Ele fez dois gols Três Três O Leandro Só no Palmeiras Já tem quatro No Grêmio O Leandro marcou Alguns golzinhos aí Também porque ele era reserva O gol Nós estamos falando do Leandro Nós estamos falando do Leandro Eu não estou falando do Van Basten Eu não estou falando do Messi Eu estou falando do Leandro Então, o Leandro tem nove gols No Grêmio Pois é Aí quatro no Palmeiras Três E assim, jogou 30 jogos aí O moleque é profissional E é engraçado que todo ano Aparece um Vinícius O Palmeiras que não joga nada É, todo ano Tem uma leva de Vinícius Esse Vinícius Ficaram de vender Eu não sei quem foi A administração agora Eu não sei Mas Ele tinha uma Uma proposta De um time da Itália Mas demorou Ah, era da Udinese Demorou, velho É Chega pro cara e fala Tchau, tchau A mãe dele não quis assinar Porque ele era a menor de idade Aí, cara O mesmo computador Ó, o Gabriel Souza Medina André Neri Falou que o Palmeiras Jogou todos os jogos bem Viu, Klein? 2013, pelo menos Os últimos três clássicos aí Não deixou a desejar Sim, porém Não venceu nenhum, né, cara? É, então Mas Faltou aquele detalhezinho Que é, né? Só o gol Só o gol Tem mais vinheta aí, né Ah, tem Vamos lá, vai Vamos rodar Rodar, rodar Destaque do jogo Destaque do jogo Destaque do jogo Na opinião de Marcos Klein Teve algum destaque aí Do jogo Da partida Dos noventa minutos, Klein Ai, meu Deus do céu Que situação Olha, o menos horripilante Vamos dizer assim, né Eu Olha, acho que o Leandro Eu também concordo, Leandro E no começo do jogo, vai Nos primeiros trinta minutos O Wesley ali Junto lá Ali do lado esquerdo Até você Até o Klein falou No começo do jogo Falou, ó O cara tá aparecendo Não tá se escondendo Tá aparecendo bem no jogo Mas aí contaminou, né? Aí foi contaminando Pegando aquela praga Da zica Tiriça Sei lá Ferrugem Sei lá Zinabre Alguma coisa foi Contagiando ali E acabou do jeito que tava Eu também O meu destaque é o Leandro E o seu José Eu também Mistério derrubar água Na minha maca É, achei que Do lado esquerdo ele foi bem Do lado direito também O Klein pediu alguém ali Fazendo o volume em cima do Léo É, foi bem também Tentou, driblou Só acho que ali Onde ele poderia ter feito mais um, né Que o Klein falou Que jogou Três em três fora ali Dá um bico pro gol Mas ele teve uma Uma movimentação Muito boa Ele que deu alguma coisa Alguma cara legal Nesse ataque do time do Palmeiras Ele é ágil Pensa rápido Pensa rápido E alguém tem que acompanhar O raciocínio dele, né Então pra mim Foi o destaque positivo Do jogo E obviamente Do time do Palmeiras, né Não, não é essa Se eu ter errada Se eu ter errada Mais uma arquibancada Arquibancada virtual Agora escolhe uma em você, né Não tem nenhuma Como não tem? Porque o meu pensamento Caiu água no seu Facebook Caiu É, e não tá lendo mais mensagem Nenhuma aqui, André Ah, merda Esses computadores que você compra Na 25 de Março Com esses aparelhos Todo do céu Aí não funciona, cara Pelo amor de Deus Me ajuda aí, velho Puxa alguém daí, cara É, vamos ver aqui Vamos ver No Twitter aí Ó, o Fernando Constâncio Fala que pra quem tem Vinícius O Adriano joga com uma perna Não sei, cara Ah, vocês tão loucos Ah, não sei, cara É sério mesmo Tem gente que quer essa O cara tem que entender Que o maluco Não é só dos 90 minutos, cara Tem vestiário Tem treinamento Tem tudo, cara Tem uma vida pessoal Por trás de um jogo de futebol Tem comando vermelho Tem comando vermelho Tem tráfico Tem mobilete Retralhadora Tem balada com jumento Tem anão Tem travesti Tem prostituta Tem droga Ô, não é só entrar lá Pô a camisa e fazer gol, rapaz Pô, eu tô errado Anão e jumenta É só cê ver assim também Que ali o CT do O Academia do Palmeiras Fica pertinho de Pinheiros Lá da Vila Madalena Pulado É, perigosíssimo Pô, que saco esses caras O que que é esse trouxa aí Radão e jumento Eu vou bater nesses caras, meu Pô Para de Adriano Pô, os caras é Adriano O Adriano tá mais que ele aqui, ó Tá mais que ele E o Raul E o Raul Não, o Raul não O Raul tá mais cheinho, né Verdade, verdade Mas é a carência do torcedor palmeirense É, você vê, né Houve algum nome assim Vamos pra nota Pra notinha Nota Tá cheto Então vai Ah, Praz Vai, primeiro o convidado Depois você Praz É 8,75,2 É O Praz também vou dar uma nota boa pra ele Ele catou muito Só uma saída que ele fez ali, ó Ele foi proteger a bola E o cara cruzou Você não sabe, meu, cara O goleiro protege ali na saída pra atrapalhar Até o que você não entende nada, meu São tonto, meu São tonto, meu São tonto, velho 8,5 7,5 8,5 Também concordo com o Klein Foi bem o goleiro Fez uma Gordon Banks, né Fez aquela Uma cabeceada, né Nossa senhora E fez uma defesa que o Gordon Banks não fez também Ah, tá Nem a cobertura o Gordon Banks não fez também O chapéu que o do Eldinho deu que o Pelé não deu É Ó, o Eldinho Vamos lá, já vai Já vamos O Eldinho nota 6,5 O Eldinho Pelo primeiro tempo daria um 6,80 Agora no segundo tempo, 3 Tira a média, vai dar uns Uns 4,5 aí, né É É a média dele, né Inclusive É, o Eldinho, 5, vai É, 6,5 pra mim Não comprometeu também Não foi lá Só o chapéuzinho que ele deu ali Mas foi um chapéu Foi um guarda-sol Um guarda-sol Na bola foi bem Uau, sombreiro Sombreiro O zagueiro André Luiz É, não comprometeu Nota 6 Também concordo Nota 6 não comprometeu Não fez nenhuma jogada Assustadora Tomou 4,0 Eu vou dar nota 7 pra ele Porque ele deu duas mãosada na cara Uma do André E a outra do Do Mirales Você gosta de violência, hein André Luiz Não, não Fala a verdade Entendeu Tem que dar na guela É 6 Juninho Pampers Não, é Maurício Ramos Maurício Ramos Ah, Maurício Ramos É mesmo Pulei ele É, o cara é um baita jogador Baita zagueiro Parceraço E você corta o cara Alguma coisa contra Ô, Klein Nota do Ramos Aí, na minha opinião Nota 6 também A dupla de Ramos É, não comprometeu Não fez nada É, 5,5 Tá bom André Neri Depois que você mastiga A engolir Você pode dar nota Não, não Já mastiguei a engolir Ah, vai pro inferno Tá certo Ah, 5 5 5 Ah, bom Juninho Pampers Que não é mais Pampers Que tá jogando Falar a verdade Ah, mas é o Juninho Tá jogando bem, viu Não Mas tem hora que ele vai na dividida Pra não chegar Ah, não é, cara O cara passou a bola muito longa Pra ele E outra coisa Posso falar uma coisa Ele teve a chance do jogo, né Pois é Teve a chance Mas não é Mas o cara Como ele sai poucas vezes A frente do gol O cara não tem aquela panca De saber tirar do goleiro Ele vai encher o pé Porque é a oportunidade É uma vez Vamos ver qual a oportunidade Que o Juninho vai ter Igual de hoje Em outro jogo Não vai Daqui 6 jogos Nem os atacantes tiveram oportunidade O Juninho vai ter Pois é Então eu dou nota 7,5 pra ele 7,5 Ah, eu gostei Porque ele melhorou muito E do lado esquerdo dele Também não teve muita Muita jogada, não Ele não deixou vazar Muita bola ali O Santos não apoiou muito Por ali, não E ele atacou muito bem Ele apareceu diversas vezes Na meia esquerda Ele foi Ele foi Ele foi bom Foi bem nessa partida Eu dou nota 7,5 É 7 pro Juninho Eu vou no 7 também Foi razoável Mediante a tanta mediocridade Ele se destacou De uma maneira melhor Eu tô triste Porque Márcio Araújo Hoje jogou de cabeça Diária E não é a dele É flutuar Campo de ataque Tocar bola Eu acho que o Kleina Acho que o Kleina fez o O que o Filipão Fazia com ele no passado Segurou ele ali na frente Dos zagueiros Você viu que ele não passava Do meio de campo Então, mas ali O que que aconteceu? O Kleina perdeu o Henrique Ah, o Wilson E o Wilson Pois é Aí ele falou Bicho Tá, o André Luiz Não é uma Uma berinjela Nem o Maurício Ramos Mas tão desentrosado ainda Então que o Vavai Chama o Márcio Araújo Pago no Márcio Mas é Todo improvisado Então ele ficou ali E o O que que é? O Sidorff foi expulso? Para o Raul Bianchi O Raul Bianchi era assim Ficava assistindo o jogo Aí ele não se controlava Ô Zé Ô Zé Olha o cara sendo expulso Ali Olha o juiz Pô Nós estamos falando do Palmeiras Não estamos falando do Sidorff Eu quero que o Sidorff se dane André Luiz Se não aprendeu a fazer rádio Jogou a mão aí Pra te ensinar O Sidorff no meu time Ó O Emerson Mendes Fala que o Caio Tem que voltar pra base Daqui a pouco a gente comenta mais Márcio Araújo nota 5 É eu dou a nota 6 Pro Márcio Araújo 5 Seria 8 né Mas sim Tirando 3 pelo abraço A nota 6 A nota 6 acompanhado de um Chupa Raul Chupa Raul É o Chupa Raul é 10 né Ah é 10 Se o Léo Gago Calibrar a pontaria Tá na hora né É uns 15 gols que ele faz Que o cara tem uma patada atômica Mas não acerta uma bola no gols Na como chama a rua lá Que você falou Na Itápolis Ah ele mandou uma na Itápolis A outra no velório ali É depois da 1ml Se o Léo Gago melhorar o chute Melhorar o passe Correr um pouco mais Vai ser um bom jogador É verdade Nota 6 Barcelona contrata Eu dou nota 6 pro Léo Gago É 5 4 Tá certo Charles Pelo silêncio né A gente já É o Gasparzinho né Acabou até a vinheta Olha Não faço a menor ideia Acho que 4 e meio 4 e meio Eu acho que Eu vou de 5 Porque também não comprometeu Não é um jogador Que a gente espera muito né É muita coisa dele Ele é um desarmador Ele apareceu ali no ataque Tentou um chute Bater cruzado O cruzamento Não O Charles A gente não tem que ficar esperando Coisa do Charles Ele é um jogador que veio Pra compor o elenco né Klein Ajudar o Palmeiras Vai na simplicidade Mas se contagiou pela ruindade Também E aí fica difícil Ele olha pra um lado Vê o fulano Olha pro outro Vê o ciclano Dá pra analisar a mãe Mas hoje realmente Quem que fala o jogador Porque eu tava conversando Em off aqui É um negócio importante Sai um e entra o outro Vai Que isso rapaz Sou É o Charles Sou gordo Sou novo É o Charles Ah cinco no máximo Cinco no máximo No máximo Ainda que eu tô sendo bonzinho E o Wesley hein rapaz Contra o Botafogo Jogou uma partidaça Hoje começou bem O Wesley Hoje Seis e meio Seis e meio Ele começou bem Eu dou sete Sete Foi o que tentou alguma coisa Deu um chute Eu também acho Ele e o Leandro Também acho Também acho Também acompanho Nota sete Leandro Nota sete também Procurou o jogo Não se escondeu Você vê que ele é um jogador Que tem potencial Joga Tem alguma coisa diferente Sabe tocar Só não vou dar oito Pro Leandro Por causa daquele Três dentro Três fora Olha lá É Três dentro Três fora Ah vai Aí ficou Top C Top C Top C Top C Até vir um cara E tirar a bola Vai tomar banho É Eu dou nota Vai ganhar um sete e meio Eu dou nota sete e meio Também Porque é algum jogador Infelizmente não pode jogar Libertadores Pro Palmeiras É alguém ali no ataque Que faz alguma coisa Caio Mancha E outro Repito hein Só voltando no Leandro Tá bom Palmeiras Tem que ter um jogador Do Grêmio a mais Marcelo Moreno Eu não quero Ninguém quer Traíra Eu também não quero Eu se eu fosse O pessoal da diretoria Do Palmeiras Eu chegava lá E falava assim Manda o Leandro Definitivo E tá tudo Zero a zero Porque eles vão enrolar E não vão pagar Nós não vão mandar Jogador Não vão fazer nada Então chega lá E fala assim Leandro é nosso Tá limpo Então mas eu acho Que tem que esperar um pouco Pelo menos até o final do ano Enquanto jogador Porque se o cara Tiver bem no Palmeiras Tiver desempenhando Bom futebol Tiver espaço no time Ele não vai voltar pro Grêmio Porque se o cara falar Eu não quero jogar no Grêmio Eu não vou jogar no Grêmio Então não tem Mas aí você contratou Hoje o Leandro Por definitivo Amanhã ele vai E quebra uma perna dele O que você faz? Ah mas isso Não 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 Tudo bem acontece Então você espera Você tem esse tempo Até o final do ano De esperar Pra contratar o cara definitivo Quanto mais demorado pode ser Mais barato o cara pode ficar Ou de repente O Grêmio pode querer Um outro jogador Do time do Palmeiras Eu não compraria Ele definitivo agora Eu esperaria mais um pouco É porque assim É um jogador É um bom jogador E é um que tá destacando Nesse time do Palmeiras Que não tem ninguém Então é isso que tem que ser falado O Leandro é um bom jogador Mas o Palmeiras não tem ninguém O Leandro hoje no Corinthians Seria o que? O Leandro hoje no São Paulo Seria o que? Então calma aí Pera aí Não 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 Aí dá doença Do menino O Leandro hoje no Santos De repente seria o que? Seria banco? Então pera aí O Leandro é um bom jogador E está se destacando Porque ele joga Não fraco Fraco o time do Palmeiras Tudo bem Coisa que o Vinícius Não consegue fazer Mas o Leandro tem que Acalmar um pouco Tem que apostar sim Nesse jogador Mas não tem que achar Que ele é o salvador da pátria Não não Lógico que não E existe aquele fenômeno O cara joga bem no Palmeiras Até ser contratado Exatamente Lembra o Mazinho? Jogava voava né? Acho muito isso É o Mazinho Contrata e o cara Já entra no esquema Pois é E tem uma volta também Do Fernandinho Do Thiago Real Que ainda tem que participar Desse elenco Nota do Caio Mancha Olha moleque Tem que ter paciência Vem da base Esforçado Vou dar um 6 pra ele 5 Também vou Até que se movimentou legal No começo do jogo Mas depois sumiu Melhor que o Vinícius Amar muito melhor Eu vou de 6 e meio Porque ele deu Uma canelada só Uma bola que ele dominou Errada E aquela que ele matou No peito Aquele que ele virou Em cima do Dracena Então ele está pegando Confiança Isso é importante Para o centroavante Pegando confiança Tendo ritmo de jogo E sabendo que ele tem Espaço no elenco E ele pode ser o nosso E ele movimenta legal Ali na frente E ele pode ser o nosso Centroavante titular Na Libertadores Se Kleber Ruim de bola Não se curar Não voltar É o nosso centroavante Então nós temos que Acreditar no cara E tem que dar confiança Para ele Kleber precisa de um Boot Dós Entrar tudo de novo É isso Ele é movido A clíper ainda Rondinelli Windows Millenium Rondinelli Rondinelli Ó Não entrou bem Tudo bem pouco tempo Aí ele entrou Aos 35 Isso mais ou menos Não Entrou mais cedo Ele entrou no lugar do Charles Ele entrou aos 10 15 minutos Ele jogou meia hora Então vou dar para ele Nota 3,5 Ah Eu vou dar nota 5 Porque É a estreia do cara Está jogando Num baita clube Num baita time Contra um No clássico Tem que jogar Uma baita bola Então Mas aí que eu achei Errado Ele teve tempo De estrear o jogador Antes Para de repente Pegar um ritmo legal Aí colocou o cara Numa estreia Contra o Santos É claro que o cara sente Mesmo que o estádio Não esteja lotado A pressão Não seja tanta Apesar de ser um jogo De classificação Não ser um jogo decisivo O cara está O primeiro jogo dele Num clássico O cara sente A boca seca A mão soa Então eu não vou Crucificar o menino Achei ele um pouco Afobado Querendo resolver As coisas Muito rápido demais Mas eu dou nota 5 Klein É O que eu posso analisar Desse rapaz Mal jogou né É Eu vou dar um 3,5 Para ele Com louvor Não ele é Naquela Sonolento 3,5 Com muito sono Agora eu quero ver A votação Eu não vou falar Desse animal Não falo Pode falar vocês É nota 0 Camisa 19 Vinicius Não é nota 0 Não sabe jogar futebol Não é jogador de futebol A cigana enganou A família O pai A mãe Ganha uma baita grana Para não fazer nada Para correr atrás De uma bola E enganar Só não engana a gente Porque nós não somos trouxas Porque esse cara é lamentável Eu não vou falar mais Eu vou pegar no pé dele Até a morte Vou mesmo Vou mesmo Vou mesmo E o Ecolete Que nem o Dele Antes ele do que eu Eu dou nota Só porque ele vestiu a camisa verde Não E eu ainda mais culpado Por causa disso Eu dou nota 0 Para quem deixa ele vestir a camisa do Palmeiras Não gosto Perdi a paciência do Vinicius Eu dou nota 6 E ele vai fazer o gol do título Nossa Sei lá Betinho Tá bom Betinho fez também do título Na porcaria Se ele fizer do título Beleza Eu amei da nota dele Mas não é Para tentar trazer Sim Uma coisa Está todo mundo mal Está todo mundo chateado Então vamos voltar no Marcelo Oliveira Então vai Baita jogador Baita lateral Vinicius Para ser ruim Ele tem que melhorar bastante Também concordo com você Então é bom A nota real dele Zero É isso aí Eu e o Marcelo Oliveira Para mim sem nota Jogou pouco Não merece nem nota Deu uma corridinha ali E o Juninho só saiu Porque realmente sentiu Um machucar Tomara que não seja Está todo mundo podre A água lá A academia A gente torce para o Juninho Não machucar Estão tomando Hades lá Pois é Ainda bem que o Vinicius Podia tomar uns 8 litros Desse Hades Dá 8 litros Para o Vinicius Falar Suquinho de graça Isso aqui limpa o estômago Limpa o estômago Pronto Aí começa Então vai Vinhetinha Não tem ovo E o técnico E os nossos aplausos Vão para E o técnico né O Hudson Kleiner Na mão Nota 7 Só porque não perdeu o clássico Escalou o Palmeiras Está escalando o Palmeiras certo Com o que ele tem na mão Exatamente O pessoal fica aqui Fora Klein Fora Klein Tá bom Traz o Zezinho Fora Klein Fora Kleiner Agora entendi Põe o Zezinho E aí o Kleiner vai para o Barcelona O Barcelona é campeão da Liga dos Campeões Vamos falar o que? Não é o treinador Não é o treinador que ganhou É o time que é bom Então Aí a mesma coisa Não é o treinador que é ruim É o time que é limitado Desde 2008 Luxemburgo Urici Não tem jeito Filipão Não é técnico Kleiner está fazendo um bom trabalho Com o que ele tem A gente pode cobrar ele Quando ele tiver um bom time na mão E um E querer exigir mais Exato A gente enfrentou os grandes aí Os ditos que tem um elenco Muito melhor que o nosso E tem realmente E ele montou o time direitinho ali Um futebol honesto Não tem o que fazer muito mais do que isso E no campeonato paulista É tudo nivelado por baixo também É tudo jogo baixo astral Então ele fez um trabalho Ok Ele já fez melhor que o seu Já não perdeu o clássico Exatamente Não estava passando vergonha Que nem a gente passava com o Márcio Araújo Aquele maldito É isso mesmo Perdia todos os clássicos Todos Todos E disse 4, 5x0 Então ele está fazendo um trabalho Ok Acho assim que tem que ter paciência A torcida tem que ter paciência com ele Tudo bem que uma coisa ou outra irrita Ah, devia botar aquele Botar isso Botar aquilo Mas meu Cara, quem vai fazer o que? O que com esse time aí? Vai lá você lá dirigir esse Palmeiras É complicado Ainda dirigir o Palmeiras Que é uma Sempre está em ebulição Pois é, concordo A culpa não é do Klein Eu dou nota 7 para eles Não, a minha culpa realmente não é Pro Klein Pro Klein O Klein Eis que está começando Istuano e Oeste E eu vejo no alambrado Flávio Canuto na chuva Só está ele no estádio Ele é dono do time Mas o Canuto é um cara de palavra Ele fala que vai e vai Mas ele fala que vai e vai Ah, tem cara que fala assim Eu vou na academia Vou falar com o jogador Vou falar com o Paulo Nobre Vou ficar no vestiário Lustrando bolas Vou falar tudo na cara deles Não paga a palavra Eu falo mesmo, tá? Fala nada, velho Fala lá Ele vai ver o Marcelo e vai falar assim Ô, meu, você está melhorando Dá uma boa depois de ser aqui De uns goleiros E o ouvinte é tão tonto Que acredita no goleiro verde É, é muito falastrão, né? Então vai, aplausos agora Agora vem a vinhetinha certa, certo? Tá bom? E os nossos aplausos vão para... Olha aí Os nossos aplausos vão para... Meus aplausos vão para... Fernando Pras Que eu acho que aquela defesa dele Era um gol certíssimo Então eu vou aplaudir o Fernando Pras Porque hoje salvou o time do Palmeiras, né? Se você perde gol lá Beleza, fica a zero Mas se você toma gol aqui É complicado Então o meu aplauso Hoje vai para o Fernando Pras Foi a defesa da... Foi o goleiro... O nome do... Né? A defesa do jogo Eu vou mandar para o Leandro Aplausos para o Leandro Idem Leandro Aplausos ao Leandro Que é um... Que mostra que tem alguma coisinha a mais A oferecer ali Pois é, agora... Agora... E as nossas vaias vão para... Eu não vou nem falar Não quero nem falar Por quê? Não, não, fala aí, viu Que esse animal não merece nem ter vaias Quem? O Raul? Põe o grilo O Raul? Não, o Raul é lamentável, né? O Raul é lamentável Agora ele deve estar tomando um chá de erva cidreira Com a pele... Não, é chá de... De... Pau Barbado Pau Barbado? Ele adora Adora Ele põe a pantufinha Ele vai agora e começa a... Ele vai para a sua frente da televisão Ele gosta de assistir Fantástico Gugu Gugu Adora o Gugu Lendo caras, né? Lendo caras, isso Ele fica lá É E... Ele fica... Quando o Cine não está vendo nada Ele põe o Walkman Aquele fone igual do Tinga Que ele fala do Tinga Mas ele tem um fone igual Ele tem um fone igual E ele fica ouvindo Viagra Boys Não Ele fica ouvindo Axé E o Belo também Belo Ele está agora como Camista de Abadá Ele... Mas além... Ele tem que ficar esperto André Nery Além das vaias para Raul Bianchi Para não perder o costume É, um jogador É, o Camisa 19 aí não presta não Não? Não Também vai para isso Vai para o 19 Fazer o que, né? Ai, 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 ai Ah, mas é uma puta cara de... Que que é isso, vai? Para É, você achou que era o que? O cara estava cantando o que? Ah, sei lá, vai Não precisa nem de microfone, né? É Porque a acústica do estádio tem ninguém, né? É Coisa Só para o jogador Olha lá o cara bocejando Olha lá Tá bem preparado o Aib Tren Classificação E os próximos jogos É, o Flávio Guerra Próximos jogos Classificação Eu vou olhar a classificação aqui E eu vou nos próximos jogos Ah, a gente tem quatro jogos ainda Para acontecer Paulista e Ponte Mogi, Mirassol, Ituano e Oeste Barbarense e São Caetano Ah... São Paulo, 32 pontos é o primeiro Santos é o segundo com 28 Ponte é o terceiro com 27 Vai jogar daqui a pouco Botafogo, quarto com 25 Quinto, o Small Club com 25 Sexto, o Palmeiras com 25 Sétimo, o Mogi com 23 E oitavo, o Linense com 21 pontos Lá embaixo na zona da Degola Décimo, o Sorocava com 9 Também com 9, o Guarani e São Caetano E Lanterna, o Barbarense Tá certo O Palmeiras enfrenta o Mirassol na próxima Quarta-feira, dia 27 Às 19h30, fora de casa O São Caetano pega o 15 A Ponte, o Botafogo O Bragantino, o Ituano O Linense, o União Barbarense O Ismael pega o Penapolense E o Paulista recebe o São Paulo Na quinta-feira O Santos pega o Mogi em casa O Oeste, o Guarani E o São Bernardo, Atlético de Sorocaba Esses são os próximos jogos Mas a sequência do Verdão É Mirassol, fora de casa O Palmeiras pega o Linense Às 18h30 no Paquembu No próximo sábado Não teremos jogo no domingo, né? Ah, teremos jogo no domingo Sim, tem, tem, tem O Palmeiras pega o Linense No sábado, às 18h30 Então é Palmeiras e Mirassol, fora Palmeiras e Linense, domingo E Palmeiras e Ponte Preta No dia 7 de abril Às 16h Só que aí, dia 2, André É, tem Libertadores, de novo Tigrões, tigresas Aqui, né? Aqui Dia 2 é uma Tem que atropelar Se quiser É uma 3-SAF Se quiser alguma coisa Pra próxima fase da Libertadores Tem que atropelar Complicado, né? Dois jogos aqui Essa sequência de jogos É Mirassol, o Linense E o Palmeiras tem a Ponte Mas aí no meio tem o Tigres, né, cara? Esse que é o complicado Você fica com a cabeça onde, né, meu? É, mas assim A Libertadores, o caso, assim O que que o Palmeiras vai Quem vai trazer Pra se classificar pra Libertadores Na próxima fase Quem vai trazer? Porque com esse time Não tem condições de jogar Libertadores Eu sei, mas só não pode sair na primeira fase Passa essa segunda É, eu também acho Passa Depois sai da outra com louvor, sabe? Mas assim, sem muitas expectativas Obviamente, né? Todo o Palmeiras sabe disso Mas assim, todo o Palmeiras fica puto Quando vem a desclassificação Então assim Eu acho O cara paulista agora tem que Ganhar um jogo aí Dois Já se classifica E vamos ver o que acontece Mas assim Eu tô mais preocupado lá na frente Pra falar a verdade É, eu também acho que É O Palmeiras deve Focar tudo lá na frente mesmo É Montagem desse time É Tentar contratações aí Com Sei lá Tem que arrumar jogador aí Não, eles têm Tem muitos jogadores Que eles estão de olho Obviamente Os caras são profissionais Eles sabem disso É O quem tá lá O Bruno Oro Eles estão de olho Mas precisa ver Tem uma conjunção de fatores Vir jogar no Palmeiras agora É um momento complicadíssimo Então tem que trazer caras Que tenham Personalidade mesmo É Tá afim, tá afim, né? É E dar um respaldo Pra esse elenco Sem muita palhaçada Deixar esse elenco tranquilo Porque é o que temos Vou fazer o que? Mas aí com o Tigres Eu acho que o Palmeiras passa aí Dessa primeira fase do Libertadores E no Paulista A gente vai classificar em sexto Aquela coisa E aí, meu Seja o que Deus quiser, né? Eu acho que vai acabar pegando Até um time do interior É, então Se hoje a gente classificar em sexto A gente pegaria o terceiro Mas aí é foda Aí no final do Campeonato Paulista Vamos falar Vai, Palmeiras e Cruze E perde A gente fica muito puto Eu prefiro que saia antes Você não fica puto por perder Mas pra quem você perde? Não, eu não quero Chega, bicho É melhor a gente se reconstruir Sabe Do que passar Passar carão de novo Não, porque aí perde Pro Corinthians é crise O Palmeiras não vai Não sei o que No Palmeiras não serve ninguém Aí se o Corinthians perde Pro Palmeiras Não, é que tá todo Atento na Libertadores Se eles perdem pra gente Eles ficam muito putos Eles ficam Mas o que a imprensa fala Não é isso não A imprensa fala Ah, o Corinthians tava com foco Na Libertadores Pode até falar, cara Mas isso bagunça Qualquer um dos clubes Bagunça Se tem No Derby lá O que perde Zoa É crise Pro outro lado Entendeu? Seria muito bom Se a gente pudesse ir Com uma semifinal Aí passar De um Corinthians De um Bambi Assim Dando sabugada Sabe? 3x1 Nossa Seria maravilhoso Ganhar o Paulista Seria uma coisa bacana Pro astral do time Lógico Pro jogadores Chegaram agora Seria legal Quem sabe Agora na Libertadores Realmente Tá difícil achar jogador Se for esse time Pra próxima fase Aí não tem Menor condição Depois trombam Um brasileiro aí Fica complicado O São Paulo que não Que vai sair Não, o time do Palmeiras É meio É meio ingênuo ainda É Não tem ninguém Quem disputou a Libertadores Ninguém Ninguém Todos Desde o técnico O elenco Mais o técnico Era tudo estreante O Vinícius Tomando pedrada Na Argentina Acabou ele Pô, é legal Será boi Será boi Fernando Prazo O único Que participou A Libertadores Ah é, tá certo Só que você vê Até o Valdívia Que é rodado Nunca jogou Uma Libertadores Tá certo Rodada onde? Ele é rodada onde? O Valdívia Ah, por aí Jogou no Chile Jogou lá nos Árabes Veio aqui pro Palmeiras Voltou Foi E é um jogador Que tem 29 anos Você vê que nunca Disputou a Libertadores Pois é E o 19 já Então vai Vamos terminar a bagaça Vai Destaque final Tá certo Vamos finalizando então Com o destaque final Meu caro Marcos Klein Foi muito bom Ter recebido Vossa senhoria Aqui no nosso Estúdio É sempre um prazer Receber convidados Especiais Então seu destaque final Pode mandar beijo Abraço Aperto de mão Só que o Anderson Jesus Fala assim Pede pro Klein Parar com esse amor No Twitter Com o Raul Bianchi Pô a gente faz a diversão Do povo ali Valeu Klein Obrigado Seu destaque final Desse jogo Da sua participação Se quiser mandar abraço Aperto de mão Fica à vontade Não Quero agradecer O destaque do jogo É complicado A gente já falou tudo E foi um jogo Muito Muito chato Mas assim Quero agradecer Legal o trabalho de vocês Estão de parabéns Quando vocês quiserem Que eu volte aqui É só chamar Demorou né André Já chamei Cheio de frescura É que é o seguinte Eu vou falar Eu vou falar A gente tava negociando Com a gente Não tinha grana Aí eu peguei Escolhi uma camisa Falei ó Serve a camisa Ele falou Não tá bom Olha o que eu ganhei Uma água Um copo aqui de requeijão Então Copo de requeijão Copo é até americano Na próxima Prometa cerveja E os petiscos Os petiscos Eu tava com dengue Klein Dá um desconto Mas assim Quero agradecer E falar lá Que a gente tá lá No Agora é Tarde Toda terça, quarta, quinta e sexta Pode fazer o Jabá O Traje também tá na Estrada Tem uns shows aí Mês que vem Acompanha a agenda do Traje Pode baixar o aplicativo do Traje Também pro iPhone Que atualiza a agenda Dá de shows também Vou baixar É bem legal Então estamos aí Estamos trabalhando bastante Não dá pra acompanhar O Palmeiras de perto No estádio como eu gostaria Porque a gente tá sempre gravando Final de semana tem show Mas legal Agradeço aí o convite Mandar um abraço aí Pros palmeirenses Um beijo pra minha noiva aí A Daniela que veio acompanhar aqui também E vamos em frente Vamos ver onde esse time aí vai dar Vamos esperar um jogo Que a gente possa dar Um alento Ficar mais contente Brincar mais aí Porque Com esse futebol aí Na metade aqui da transmissão Já tava todo mundo no meio Porra Abaixa Domingão né Tocando aquela música do Fantástico Você fala Fudeu Fudeu Acabou É segunda-feira Tamo ferrado Tá bom Mas valeu Muito obrigado Muito boa a transmissão Vocês são De parabéns E manda uma chupa mingar A hora que você chegar lá Mas um chupa Raul O Raul é um chupa eterno Aquele mala Raul Isso é muito chato Cara E aí Vamos agora Descobrir aí Essa opinião não me interessa Não na boca Deixa que eu vou cuidar Produtor Produtor de axé Sabe Baterista de quartinho É um fanfarrão esse Raul E o cambista de abadá E o cambista de abadá É o cambista de abadá É o cambista de abadá Os caras falam Vocês não gostam do Raul Mas é o cambista de abadá Não é a gente E cambista de abadá É a mesma vergonha Esse Raul Cambista de abadá Vendendo abadá Mas um abraço aí Muito obrigado Muito bom Valeu Esse foi o Marcos Klein Aqui na Web Rádio Verdão Ótima participação Meu caro André Neri Destaque final Por favor E Mande seus beijos Ah vai se ferrar Sabia que seria Destaque negativo né Um baita destaque Um baita jogador Um ó negativo né Inclusive Como o Gomorra Que tá assim Só ouvindo O nosso bate papo aqui É porque Por isso que ele é bom Porque ele tá ouvindo Se ele fosse um Seria fácil Pro Mané Manel Contratar o Vinicius Não Hein Hein Contra o baita Jogador Nossa O Gomorra Falou que não tá precisando Hein Que fim levou Esse Vinicius André Neri Tá vendo só Tá certo Esse foi o André Neri Também na Web Rádio Verdão Também do meu destaque final É o bom jogo Da equipe do time Do Palmeiras Mas infelizmente Não veio A vitória Mais uma vez Mais um empate O Palmeiras É No Paquembu Com o seu mando Quero mandar um abraço Pra Newton Júnior Nós aqui Lucas do Rio Verde O Cléderson José da Silva Zona Leste de São Paulo Muda daí rapaz Deve vai empestear Bruno Luca De Marília Boa Esperança Minas Gerais Ao Gabriel Chimada Também o Anderson Jesus O Lafa Prado Manda um pro Barcos Renan Faria De Paraty Rio de Janeiro E o Alex Porto Velho Rondônia Na verdade não tá nem o comentário Eles só tão mandando Ao nome Pra mandar um grande abraço Próximo jogo Quarta-feira Às 19h30 Palmeiras e Mirassol Fora de casa O Palmeiras Tentando aí Se classificar Antes Antes Do jogo Contra o Tigres No dia 2 Que vai ser Um jogo Muito especial Pro elenco Pra diretoria Pra comissão tech Principalmente pra você Torcedor palmeirense Que nos acompanha Desde já Agradecendo o carinho Da sintonia e da audiência Estamos indo embora Abandonando os nossos microfones E mais uma transmissão Bom domingo a todos Boa semana E Sempre fazendo bem Para os outros Web Rádio Verdão Futebol 2013 Olha eu Seu dengoso Até amanhã Tchau Um abraço Chega ao fim Mais uma jornada esportiva Da Web Rádio Verdão Até a próxima Tchau 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 Tchau